Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês algo que realmente eu não gostaria de trazer, mas a gente precisa combater isso de todas as formas, porque racistas não passarão. Racistas não passarão. E simplesmente no jogo ontem do futebol feminino, o Bahia empatou a partida, jogou muito bem as meninas, inclusive era pra ter ganhado de 3x4, tranquilo, mas terminou 0x0, perdeu até pênalti no final do jogo. Mas uma partida que era simplesmente pra ser a comemoração da volta ao Bahia feminino, a primeira divisão da elite do futebol feminino. Simplesmente o treinador da equipe adversária, do JC, que eu vou colocar foto desse canalha aqui daqui a pouco, ele se achou no direito de chamar a jogadora do Bahia, de ofender a jogadora do Bahia com palavras preconceituosas. Chamou a jogadora de macaca. E eu vou trazer aqui nesse vídeo de agora, eu fiz questão de separar o exato momento em que a jogadora do Bahia e o, não sei se é assessor do Bahia, ele tava filmando com a camisa do Bahia, onde ele fala com o policial militar, ele chamou ela de macaca e a jogadora também fala isso. E graças a Deus, a polícia militar agiu, prendeu esse canalha e levou pra delegacia. E por que eu tô dizendo prender esse canalha? Porque a jogadora do Bahia não vai inventar. E vocês vão ver no vídeo, nas imagens que eu vou trazer aqui, as jogadoras indo pra cima dele após descobrirem o que ele fez. Então assim, tem lei pra isso, tem lei pra isso. A gente tá na Bahia e racistas não passarão aqui, velho. Não passarão, a gente não pode deixar isso passar em branco. A lei, existe uma lei que é pra poder prender, mas eu vou explicar pra vocês que infelizmente a lei aqui no Brasil, ela ainda não age como deveria agir. Vou trazer também nesse vídeo o Jean Lucas, ele quebrou o silêncio, resolveu nas redes sociais e falar indiretamente sobre o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Ele sabe que ele errou, ele sabe das falhas dele, mas assim, já fizemos as devidas críticas a Jean Lucas. Bola pra frente, vou trazer aqui pra vocês o que ele falou, o que ele escreveu nas redes sociais. E bola pra frente, porque não tem tempo pra poder lamentar. A quarta-feira já tem jogo importante contra o time do Atlético Paranaense e todo mundo tem que estar com a cabeça boa e ir pra cima pra poder fazer gols nesse jogo pra ganhar essa partida e quem sabe até Jean Lucas não seja o herói desse jogo pra poder dar a volta por cima da melhor forma, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor. Já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Eu preciso informar vocês que esse vídeo tem um patrocínio da One X Bet, uma das maiores casas de apostas do mundo, tem parceria com o Liverpool, com o Barcelona, e vocês, com certeza, quando assistem futebol aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, já viram naquelas tabelinhas de patrocínio ao redor do estádio, ao redor do campo, o nome lá da One X Bet. E pra você que é inscrito aqui no canal Tom Bahia, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo, o link, onde você clica naquele link, faz o seu cadastro, usa o meu cupom, o meu código promocional Tom Bahia, com dois N, e o seu primeiro depósito você vai ganhar em dobro, em bônus, tá bom? Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário deste vídeo. Bom, vamos começar aqui as notícias, gente. Eu quero trazer pra vocês o Jean Lucas. Ele resolveu quebrar o silêncio, e olha só o que ele colocou nas redes sociais dele, ó. Ele colocou o seguinte, a palavra de Jean Lucas, Triste pelo jogo, em momentos como o de ontem, a humildade e a fé nos guiam. Agradeço a todos pelo apoio, e juntos vamos lutar ainda mais pelo nosso Esporte Clube Bahia. Vamos por mais, vivendo os planos de Deus. Está aí Jean Lucas, quebrou o silêncio, resolvendo as redes sociais se pronunciar. Acho importante ele fazer isso, até pra poder, né, a gente perceber de que realmente ele entendeu, pelas palavras dele, percebe-se que ele tem ciência do que ele fez, errou, não é perfeito, mas já ajudou muito. Então, as críticas que tinham que ser feitas já foram feitas, bola pra frente, próximo jogo contra o Atlético Paranaense, foco total nessa partida e nos próximos jogos. Levanta a cabeça Jean Lucas, a vida é assim, um dia você está embaixo, um dia você está em alta, você errou, assumiu o seu erro, bola pra frente, e vamos seguir. Quero trazer pra vocês aqui agora o que aconteceu lá no jogo, e eu vou começar trazendo as imagens do momento exato, tá, pra que vocês entendam tudo o que aconteceu. Olha só, aqui é o final da partida, até porque o pessoal da transmissão da TV Bahia não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas eu quero que você destacar pra vocês aqui, ó, e eu vou narrar os fatos. Acabou o jogo, as jogadoras estavam comemorando, foram comemorar com essa atleta, não sei se foi a atleta que perdeu o pênalti no final do jogo, não sei exatamente qual o contexto disso aí. E de repente começou a correria, observe que todas as jogadoras correm em direção ao campo, porque começou uma confusão generalizada. Eu acredito que esse momento da confusão ainda não tenha sido o problema da ofensa do treinador, porque elas foram nesse momento em cima da jogadora. Mas, observe que, eu deixei separado aqui pra vocês, o momento exato, que a jogadora do Bahia aqui, pronto, está a confusão, e a câmera, o câmera, ele pegou o momento exato que eu separei pra vocês aqui, onde a jogadora do Bahia e alguém do Bahia também fala com o policial, ele chamou ela de macaca, vocês vão ver aqui. Está aqui a confusão generalizada, jogadora do Bahia indo pra cima, e tal, aqui o treinador, o treinador é esse aqui, ó, esse aqui é o treinador, e eu acho que nesse momento ele já fez, ele já fez, já teve a atitude racista, só que a jogadora do Bahia ainda não sabe. Pronto, e agora é esse momento aqui, gente, ó, esse jogador, esse rapaz aqui, que está com essa roupa de repórter, e essa foi a jogadora que foi ofendida. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu dei um zoom, mas ele vai falar, eu consegui fazer a leitura labial, ele fala, ele chamou ela de macaca, e aponta pro treinador. Bora aqui, ó. Ó, ele chamou ela de macaca. Ele chamou ela de macaca. Ele já está apontando pro jogador. Essa foi a jogadora que foi ofendida. Tá? Vamos aqui voltar novamente. Olha lá, ó. Eu consegui... Exatamente. Está falando com a polícia militar. Ele chamou ela... Aí, ó. Olha ele falando, ó. Ele chamou ela de macaca. Ele chamou ela de macaca. E essa foi a jogadora aqui. Pronto, após isso, vocês vão observar que a jogadora do Bahia começa a ir pra cima do treinador. Aqui, as jogadoras correndo. Ó, elas vindo na direção dele aqui, ó. Pronto. Aqui, com certeza, a informação já... Já caiu na boca de todas as jogadoras. Elas começam a ir pra cima do treinador. Observe aqui, ó. Elas começam... Observem que elas todas começam a ir pra cima do treinador. Aqui, ela separando. Mais uma jogadora indo pra cima. Está ele aqui, ó. Esse covarde. Com certeza, a treinadora do Bahia não estava sabendo ainda do que tinha acontecido. Né? Ela ainda não estava sabendo. E as jogadoras querendo ir pra cima dele. Eu acho que o segurança do Bahia também não estava sabendo disso, porque, com certeza, eu acho que se ele estivesse sabendo dessa situação, não creio que ele seria tão educado como ele está sendo com o treinador. Eu acho que ele ainda não está sabendo. Certo? Está aí as imagens pra vocês. Bom, após isso, após isso, a Polícia Militar foi acionada. A Polícia Militar foi acionada. E, ao final da partida, está aqui, ó. O BN Esporte trouxe. O técnico do JC chama a lateral do Bahia de macaca depois de sofrer eliminação e foi encaminhado pra delegacia. A Polícia Militar agiu. O retorno à Série A1. O suspeita de casos de racismo. O técnico do JC está sendo levado pela polícia pra uma delegacia. Né? As atletas do Bahia também estão sendo encaminhadas. E ele vai prestar esclarecimento sobre o caso que aconteceu após o término da partida onde o Bahia conseguiu o retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino. Tá aí. Ele foi encaminhado pra delegacia. O Bahia se pronunciou nas redes sociais, tá? Através da sua assessoria, o Bahia soltou uma nota. Eu vou colocar aqui pra vocês a nota oficial do Esporte Clube Bahia. O que deveria ser uma noite apenas de comemoração pelo acesso das mulheres de aço à elite do futebol brasileiro acabou manchada por um episódio lamentável no estádio de Pituassu. Ao final da partida, a lagueira tricolor Suelen foi alvo de ofensa racial praticada pelo treinador da equipe adversária no gramado. Acionada, a polícia militar conduziu o acusado à central de flagrantes da primeira delegacia para a realização de boletim de ocorrência. O diretor de operações e relações institucionais, Vitor Ferraz, acompanha a atleta juntamente com o advogado criminalista que assessora o clube, além de outras jogadoras e funcionários que se apresentaram como testemunha. O Esporte Clube Bahia Safia manifesta toda a solidariedade à Suelen ao tempo em que cobra respostas à altura da gravidade do assunto, reiterando o compromisso na luta contra qualquer tipo de discriminação. Está aqui a nota do Bahia, certo? E, só para poder fechar agora, tem uma lei, tem uma lei sobre isso. Então, para vocês que ainda não sabem, olha só isso aqui, ó. No Brasil, o racismo geralmente é punido como injúria, infelizmente, né? Apesar de vigorar há 20 anos, a Lei nº 7.716, barra 89, que classifica racismo como crime inafiançável, punível com prisão de até 5 anos e multa, é pouco aplicada. Segundo o especialista, a maior parte dos casos de discriminação racial é enquadrada no artigo 140 do Código Penal como injúria, que prevê punição mais branda, de 1 a 6 meses de prisão e multa. Isso significa que, na prática, a pena acaba sendo revestida em cesta básica ou prisões de alguns dias quando o agressor é preso em flagrante. Então, está aí. Ele foi preso em flagrante, as testemunhas foram encaminhadas e cabe agora à justiça fazer o que deve ser feito. Mas, como eu acabei de mostrar para vocês, a maioria dos casos de racismo aqui no Brasil são classificados como injúria racial e a pena é mais branda. É isso. Racistas não passarão. Tomara que a lei seja aplicada e que ele fique um bom tempo preso. Isso tem que acabar, velho. Pelo amor de Deus. Isso tem que acabar. Vou finalizar por aqui, nação. Vou finalizar por aqui, porque é melhor eu segurar, porque eu não posso falar tudo o que eu penso. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Vou finalizar-me com o que eu faço. E aí E aí E aí E aí